Bom, aqui é Bauru, Bauru ali é o prédio da administração, a área é razoavelmente pequena também e aí a gente vai fazer assim, ali é entrada e saída de veículos, nós vamos montar a tenda onde está esse caminhão de frente para lá e aqui é a parte que os caminhões circulam para chegar até a área de carga e descarga que fica ali no fundo, então assim, a área é bem fácil de todo mundo ver também.